No começo da minha vida Andei na escuridão Profecei no meu pecado Feri meu rosto no chão Ao levantar meu olhar Cheio de desilusão Avistei a Jesus Que me estendeu sua mão O meu estado era triste Não havia mais esperança Mas quem clamar por Jesus Socorro do céu alcança Ele me estendeu sua mão Me colocou em segurança Guiou-me por seus caminhos Me deu vida em abundância Depois que encontrei a Jesus Já não me sinto sozinho Pois Ele mesmo é a luz Que brilhou no meu caminho Já não sinto mais tristezas Por causa do amor divino Daquele que por ter me amado Entregou seu único filho Esta é a prova de amor Que do céu Deus tem mandado Enviou seu único filho Em oferta pelo pecado Jesus te substituiu Para que fosses perdoado Em todos os embates da vida Vitória te veste ao seu lado Respirando sua opinião